Inscrição e participação numa sessão de formação Para se inscrever numa sessão de formação, deve aceder à home page do Portal ClubeTop, independentemente, de ou não com sessão iniciada. De seguida, deve descer o ecrã até encontrar a secção Formação. De uma vez no detalhe, clique em Catálogo de Formação. Posteriormente, deve selecionar Calendário de Formação, que o encaminhará por uma listagem de todas as formações disponíveis. Para garantir que participa na formação pretendida, deve selecionar o botão Inscrição. Se já tiver iniciado sessão, o sistema vai verificar se possui todos os dados que necessita registados. Caso contrário, deve completar. Se por outro lado ainda não tiver sessão iniciada, deve fazê-lo. Uma vez concluída a inscrição, é encaminhado para a sua área de utilizador, onde visualiza uma mensagem de confirmação da ação. Irá também verificar uma nova entrada na listagem Processos em Curso. Para além de se poder inscrever no portal através da área pública, pode também fazê-lo na sua área de utilizador, através do menu superior, mais concretamente, em Catálogo de Formação. Aqui, o processo repete-se pelo que deve selecionar Calendário de Formação. Uma vez encontrada a sessão de formação, deve então repetir os passos anteriormente apresentados e aguardar a aprovação da sua candidatura por parte do organizador. A qualquer momento, pode consultar o estado da sua inscrição na lista de processos ou através das minhas formações. Uma vez na listagem, pode selecionar o módulo de formação em questão e, em função do estado do processo, pode visualizar os detalhes da sessão, os recursos didáticos penalizados, efetuar o teste de conhecimento, obter o certificado de participação, submeter o questionário de avaliação e ainda contactar o organizador ou formador. E aí E aí E assim ficou pronto.